Fala galera, sou mais um dos ganhadores aí do sorteio do Dieguinho com o X-Bet, ó Pode apostar que o sorteio é verdadeiro, ganhei aqui, ó Essa armadura, o manto sagrado vascaíno pra dar sorte pra gente nos jogos aí, continuar ganhando Valeu, Dieguinho, pela promoção, o X-Bet Siga o canal, galera, assistam os vídeos Participe dos sorteios, que é uma empresa muito séria, tá aí ajudando aqui o manto, bonito pra caramba Valeu mais uma vez o X-Bet, Dieguinho E tamo junto, saudações vascaínas Valeu mais uma vez o X-Bet, que é um dos ganhadores aí do X-Bet, que é um dos ganhadores aí do X-Bet Sejam bem-vindos ao canal do Tibolaço, eu sou o Dieguinho E então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do céu, do nosso Clube de Regatas Baixo da Gama Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ativa o sininho Mas pra quem, Dieguinho, para não perder os próximos vídeos Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações por lá Opiniões e também faz acompanhamento em tempo real Real foi bom Durante os jogos do Vascão Deixa o seu like se você tá feliz com a fase do Vascão E deixa o dislike aí se você tá bolado com qualquer coisa da vida Pode apertar o dedo e o dislike aí, que aqui o canal é democrático, beleza? Tamo juntão Bom, rapaziada, vamos começar o nosso giro de notícias Dando aí o complemento de uma informação do vídeo anterior Quem não assistiu o vídeo anterior, volta um pouquinho pra você entender do que eu tô falando Que é o seguinte, após as oito primeiras rodadas O prêmio Bola de Prata e ESPN Coloca essa seleção, é a soma das notas de todas as rodadas Lembrando que o Vasco tem uns jogamentos E após as oito rodadas O Leandro Castan é o integrante do time do Vasco Na seleção do campeonato E bom, agora que vocês acabaram de ver na tela aí O campinho dos oito melhores do campeonato Até aqui Mas, apesar dessas notícias boas Tem aqueles comentaristas Zeca Pimenteira Que não se guentam, adoram a secar o Vascão E aí, no vídeo da manhã O primeiro vídeo do dia Eu trouxe pra vocês o Mauro César Novamente, após a FIFA Dizer que o Germancano é uma máquina de fazer gols Exaltou o jogador Fez a pergunta se o Vasco ia ser campeão O Mauro César insiste em chamar o Germancano De Hernani Brocador, versão 2020 E bom, vocês sabem também que eu trouxe um vídeo Também aqui semana passada Do Flavinho, comentarista da Fox Dando aquela secada Falando que o Vasco não era nada demais Até falou de maneira pejorativa Que o Vasco era o novo O Vasco de Munique Na segunda mesa Tava todo mundo babando o ovo do Vasco Ali o Pascoal, o Sormani O Benja, o Pipo E aí fica aquela groselha toda E minha rapaziada O Benja fez questão Pra dar aquela provocada No programa Rádio Fox Hoje à tarde O post da FIFA Elogiando o Germancano Falando que ele é um matador É um artilheiro letal E aí o Benja jogou pro Flavinho O Flavinho que é um torcedor puto dele Ele é um torcedor da portuguesa Ele é o Vasco que não deu certo Trouxe com outro time de Portugal Que tá tentando subir pra primeira divisão da Série A Do Paulista nesse momento Tá sem divisão Nem divisão no Campeonato Brasileiro tem Aí ele fica puto, né? Vê seu co-irmão Outro time de origem portuguesa O Vasco Bem, aí ele fica perturbando o Vasco Então fica com vocês aí Essa sacanagem, essa zoeira aí O Benja aí E aí Flavinho e o Vasco E o Cano E ele mais uma vez vai falar Que o Cano é uma porcaria Que só dá cinco toques na bola E aí pra dar aquela cutucada O Pascoal de novo É o Vasco de Munique Fica com essa resenha aí Que tá muito engraçada Ô Flavinho, olha só O Pascoal, mano Olha o Twitter Olha o que a FIFA Postou ontem No seu Twitter Oficial Olha só Olha lá O Cano Cano é uma máquina De gols De fazer gols, né? Aí tá lá Que o argentino O Cano pode se tornar O primeiro estrangeiro Em quase 50 anos A terminar como artilheiro Do Brasileirão E pergunta O Vasco da Gama Pode ser campeão? Aí Flavinho Até a FIFA falou Flavinho Liga o áudio Liga o microfone Flavinho Começou ontem Liga o áudio Bom, o Flavinho Não, eu estava Era sem o retorno de áudio Por isso que eu tava esperando Você me chamar E eu não ouvi a sua pergunta mesmo Beijo Mas depois você olha aí As suas mensagens no WhatsApp Tinha caído o meu áudio De verdade Então você repete, por favor A história dos 50 anos É isso? É Eu pergunto O Vasco pode ser campeão? Chama o Cano De uma máquina De fazer gols Dizendo que o argentino Pode ser o primeiro estrangeiro Em quase 50 anos A terminar como artilheiro Do Brasileirão Olha No Twitter da FIFA Ah, tudo bem Gera 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 leitura Gera curiosidade Desperta algum interesse É o Vasco O que tá acontecendo aqui no Brasil Mas Não vai acontecer O Vasco ser campeão Gente, desculpem Pode ficar bravo Pode invadir minhas contas Pode fazer os comentários Que quiserem Não vai acontecer Não tem fôlego Sabe O campeonato é muito longo E são jogos muito em cima Um do outro E Em algum momento As deficiências Até estruturais De um clube Elas Acabam Brecando Uma grande ascensão Agora É que o torcedor do Vasco Curta o momento, gente Em terceiro lugar no campeonato Eu falei No início do programa Que eu acho que hoje O Vasco joga mais do que Muitos times Tanto que tá em terceiro lugar No campeonato, né É gostoso de ver A dedicação dos jogadores O empenho e tudo mais Agora Não se pode ter Muitas ilusões É melhor segurar Um pouquinho a onda E eu tô falando isso Pra nós Os jornalistas Tô falando pro torcedor Torcedor tem que ter Todas as ilusões que quiser Eu, por exemplo Hoje eu tô Ansioso pra ver a portuguesa 5 e meia contra o 15 De Piracicaba Porque eu já tô vendo A portuguesa ser campeã Paulista do ano que vem É ilusão É ilusão Evidente que é Sou torcedor Tô falando como torcedor Mas a gente Como analista Tende a olhar as coisas Como elas são E tentar passar Como a gente entende Que elas são Né Acho que o Vasco Tá num bom momento Acho muito legal Quanto ao Cano Ser artilheiro Pô gente São 7 rodadas Calma Calma Mas é um cara Que faz gol com a burra Mas qualzinho O Twitter da FIFA Chama o Cano De Máquina De Fazer Gols É Ele precisa de um toque Na bola E pimba a guarda Cada toque na bola Que ele dá Ele guarda É gol Eu tô com o senhor Mas eu tô vendo Eu já vi esse lance É verdade Então ele deu 5 toques Na bola esse ano Que porcaria A gente precisa Fazer um quadro Aqui pra gente Especificar um quadro negro Cada um deve ter em casa Que é pra mostrar Como as coisas funcionam Porque às vezes Ele não entende Ele não precisa Dar mais do que um toque Ou dois na bola Pra fazer gol Você já reparou Como é que joga o Cano O estilo de jogo dele Eu posso ensinar pra você De repente eu posso mostrar Num quadro Eu mostro as características Eu não tenho nenhuma dificuldade Pra isso Até acho que seria A minha obrigação Pra mostrar um pouquinho Abrir os horizontes E abrir a mente De algumas pessoas Bom rapaziada Agora que vocês acabaram De ver aí o Flavinho Todo esquisito Todo sem jeito Passando essa vergonha aí A dona fica perturbando o Vasco Aí perseguindo o Vascão Tem que aguentar A fase é boa Tem que engolir Como diz o Zagallo Vocês vão ter que nos engolir É Deve ter 13 letras também Como o Zagallo falava E bom galera A polêmica do jogo do Vasco Foi a anulação do golaço Do Ribamar Quem assistiu o meu pós-jogo Eu falei Olha Eu acho que o Bruno Gomes Disputa a bola Não vi nada demais ali É uma procura por espaço Ele abre o braço E bota a perna ali Achei o lance Extremamente duvidoso Né E o Pedrinho Nosso grande ídolo Fez uma análise Pra mim Perfeita Ratificando Né Essa opinião também Acha que não foi falta Anular um gol legítimo Do Vasco E o próprio Pascoal Nesse programa também Rádio Fox Também concorda Que o Vasco foi garfado Então vou colocar Pra vocês na tela agora O gol novamente Pra você lembrar o lance E vou colocar a opinião Do Pedrinho E também do Pascoal E depois aí Do lance Das opiniões Eu venho aqui Da minha veredita final Tá de frente pro lance De frente Ele consegue ver Totalmente A jogada A força Com que os jogadores Vão disputar a bola A intenção Com que os jogadores Estão indo pro lance E ele dá segmento A jogada Ele tá vendo É um lance interpretativo Aí o árbitro de VAR Divide Chama ele E ele muda Porque o árbitro Já quando ele vai pro VAR Ele já vai tremendo Se a gente tem A gente tem uma imagem por trás Que a gente percebe Que ele tá de frente pro lance Então ele já interpretou a jogada E aí quando você vai pro VAR Você muda completamente A tua visão Porque o VAR Você não mede a tua força Não mede a força do atleta A velocidade E aí você pode imaginar Diversas coisas Agora eu tô tentando Enxergar a falta Naquele lance No bom anulado Eu não consigo O jogo não tem contato O futebol não é feito de contato Os caras Eu juro que eu não consigo Ver falta naquele Confesso pra vocês Acho que o Atlético Paranaense Criou muitas possibilidades E o Fernando Miguel Fez defesas legais do lance Mas o futebol De contato Os caras foram disputar a bola Ali tem uma bola sendo disputada O cara não entra na bola Pra eliminar o jogador da jogada Ele vai disputar a bola Só isso E aí anula o gol do Vasco da Gama Esquisito Tem umas coisas que eu vejo O futebol brasileiro Ainda vou ver cachorro voar Ainda vai ter cachorro voando É o VAR que anula o gol É aquele jogo do Botafogo Contra o Internacional Esse jogo do Vasco Contra o Atlético Paranaense Tem umas coisas que eu queria entender Esses critérios É que eu não consigo entender Bom rapaziada E aí O que vocês acham Depois de ver essas duas opiniões E ver também O lance mais uma vez Do Ibama O Vasco foi garfado Graças a Deus Não fez falta Não fez falta Por que? O Vasco ganhou a partida Mas Mas Poderia fazer A gente joga um campeonato Que saiu de gol Por exemplo Gols pró É critério pra desempate Quem sabe lá no final O Vasco tá pra ser campeão brasileiro Na última rodada Já pensou em perder um título Por saldo de gol? Porque esse gol foi anulado da gente Mas vai precisar não Que a gente vai ser campeão Com duas rodadas de antecedência Brincadeira essa parte galera Acho que o gol do Vasco Foi mal anulado Mas quero te ouvir Deixa a opinião de vocês Aqui embaixo nos comentários E é isso né galera Aqui a resenha Pega fogo Aqui a gente cai pra dentro mesmo Vamos dar uma curtida Vamos comemorar O momento é bom Quinta-feira Nove horas da noite Tem o Atlético Goianiense em casa Respeito a equipe do Goiana né Mas é nossa obrigação Vencer esse jogo em casa Principalmente pela colocação Que a gente se encontra na tabela Mas respeito ao adversário É sempre bem-vindo E vamos conquistar essa vitória Se Deus quiser Mas sem desrespeitar A equipe do Dragão Que meteu 3x0 na mão lavada A gente tá devendo um favorzinho pra eles Numa rodada mais pra frente Eles precisando do resultado A gente ajuda Mas nessa agora Dragão Infelizmente A gente vai ter que te dar Uma esporradinha Então é isso galera Eu me despeço por aqui 1, 2, 3 Futebolasso Tamo junto Se vem em qualquer momento Diego em volta Vasco Tamo junto Amanhã De manhã O Diego em volta Por mais informações Pra vocês Fui Tchau 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 Tchau